O presidente atribuí-se o prémio do segundo concurso que são estudantes à aluna. Vou chamar ao palco a aluna Eike Melani, aluna da Universidade Eduardo Mundelani, que ganhou um melhor ensaio este ano, e portanto é sendo assim a vencedora do concurso de noção dos estudantes. Portanto, Sr. Presidente. Aplausos Vou agora dar ainda a palavra à aluna, por um minuto, para ela poder agradecer, ela queria poder dizer algumas palavras. Aplausos Bem, gostaria de saudar a senhora da Universidade Eduardo Mundelani, e agradecer a todos os vizinhos nesta sala. É com muita alegria e júbilo que me encontro neste momento, e quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais esta conquista e realização de um sonho em minha vida. E também agradecer a cidade do Ciglo, e em parceria com a BP, patrocinadora deste ensaio. E agradecer por ter dado este espaço aos estudantes, possivelmente para mim como representante da Universidade Eduardo Mundelani, mas concretamente da Faculdade de Média. Dizer que este concurso, com muito bom que os estudantes, eles possam estar mais envolvidos em termos de tomada de decisão, e não só em debate de assuntos ligados à indústria de óleo e gás. O que é muito importante para a presidência de geração, e também para as futuras gerações. Bem, não tenho muitas palavras, sem mais de um momento, muito, muito obrigada. Aplausos Muito obrigada a todos, e muito obrigada a Econelari, estamos muito contentes que tenham-se juntado, e parabéns pelo excelente ensaio, e pelo crémio. Bem, sem mais, vou despeço dos intervenientes, portanto, o Dr. Martin Valli, que está aqui a representação da NH, que é o nosso parceiro aqui lá. O Sr. Presidente da Autoridade, portanto, da Autoridade Nacional de Atenção Profissional, e o Sr. Martin Hutchinson. Vou só pedir para ele tirar um futebol aqui aos três, ok? E depois vou chamar os intervenientes do próximo painel para que tenham-nos. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Atenção Profissional, e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Atenção Profissional.